então gente eu não falei que o Atlético ia ficar classificado e em terceiro lugar então hoje o Atlético está em terceiro lugar nós vamos mostrar a tabela para vocês terminamos a décima rodada e o que vem pela frente o que o Atlético pode esperar vamos falar sobre isso vamos falar sobre os adversários do Atlético os adversários do Cruzeiro e os adversários do Atlético e um pouquinho sobre a zona de rebaixamento ali, mas o mais importante é focar no Atlético porque o Atlético que é o motivo dessa live vamos compartilhar a tabela para a gente começar a entender como é que está a nossa situação aí nesse campeonato mineiro que está entrando para a história pelo menos para a história de Minas Gerais com o Atlético participando então vamos lá vamos expandir a tela aqui para vocês poderem enxergar direitinho então gente chegamos na décima rodada vocês estão vendo aqui o Atlético o Atlético está com 25 o Cruzeiro com 22 empatado com o Atlético com 22 todos com 10 jogos o Cruzeiro tem 7 vitórias o Atlético 7 um empate um empate duas derrotas duas derrotas mas no saldo de gol como o Cruzeiro ganhou de 5 a 1 quer dizer ele fez 4 gols a mais e ultrapassou o Atlético no saldo de gols e ficou em terceiro lugar o que que muda isso para o Cruzeiro não muda nada certo já está praticamente garantido que a semifinal vai ser Atlético com o Caldense e o Cruzeiro com o Atlético a expectativa de ter o Atlético em segundo lugar porque eles estão empatados em número de pontos só se o Atlético fizer ganhar de 3 a 0 do Vila Nova aqui no Joaquim Portugal no próximo final de semana e o Cruzeiro ganhar de 1 a 0 não conseguir fazer esse saldo de gol maior do que o do Atlético quer dizer é possível ainda o Atlético terminar em segundo lugar sim é possível por quê? porque você vamos ver aqui quem que o Atlético Mineiro vai pegar na próxima rodada o Atlético vai pegar na na aqui ó o Atlético vai pegar a Caldense no Mineirão tá a Caldense não é um time assim um time tranquilo de ganhar certo mas a Caldense tanto faz pra Caldense ganhar ou perder não vai mudar nada pra ela tá certo? então é provável que o Atlético ganhe esse jogo fácil porque a Caldense a Caldense vai poupar pra poder jogar com o Atlético na semifinal ela não vai querer por exemplo correr o risco de ter um jogador expulso ela não vai forçar então se ela perder de um perder de mil pra ela não vai mudar nada ela tá classificada por quê? porque mesmo que o Vila Nova ganhe do Atlético que o próximo jogo do Vila Nova é com o Atlético o Vila Nova vai chegar a 18 pontos vai ter o mesmo número de pontos da Caldense mas como a Caldense tem 6 vitórias e o Vila Nova provavelmente se ganhar vai ficar com 4 vai ficar mesmo a Caldense então já tá definido o G4 são esses que estão aí e é quase garantido que vai permanecer né essa ordem aí Atlético Cruzeiro Atletique e Caldense agora o que que é melhor pro Atlético enfrentar o Cruzeiro na semifinal ou enfrentar o Atlético na semifinal é claro que pro Atlético é melhor enfrentar o Cruzeiro Cruzeiro é um time que tá em formação né tem uma instabilidade ainda na sua retaguarda quer dizer pode ser furada essa defesa do Cruzeiro mais fácil né o Atlético é um time que vai vir com força máxima né e outra coisa o Atlético tem uma coisa que ninguém tem dos outros 11 jogadores quer dizer dos 11 clubes restantes do campeonato o Cruzeiro não tem um juiz o Atlético tem um juiz então é difícil julgar contra o Atlético por causa disso porque o Atlético é o Atlético mais o juiz já com o Cruzeiro a gente vai ter uma facilidade porque o Cruzeiro não tem um juiz jogando do lado dele nem contra nem a favor mas julgar contra o time do juiz é mais complicado então a Caldense vai amargar porque vai julgar contra o time do juiz né e aí nós teremos a final agora o que que eu quero falar com vocês que é um assunto legal né que tá chamando muita atenção mas que eu tô chamando muita atenção pra ele que é o seguinte ó a a a transmissão dos jogos dos times mineiros do interior foi um sucesso né e eu tava vendo hoje né a a felicidade dos narradores que estavam transmitindo que eles falaram olha é o recorde né de de pessoas online assistindo parece que bateu 11 ou 12 mil né o número de pessoas assistindo ao vivo em tempo real pelo youtube né é eu sei que eu esqueci meu atletico tá errado aí viu gente ó tem um L aí pode malhar quem escreveu isso aí escreveu errado provavelmente foi porque tava escuro aqui na hora que eu digitei esqueci de pôr o L aí depois do H é atletique com L não é atetique não é João vai criar vergonha nessa cara mas enfim é já tá dito aí já pedi desculpa vamos falar o que acontece é que hoje com essas transmissões online a audiência tá crescendo por exemplo ah teve 11 mil visualizações assim ao vivo né as pessoas assistindo quer dizer que teve 11 mil pessoas assistindo não teve muito mais né aqui em São João por exemplo o bar do Tia Maria né botou telão lá então só no bar da Tia Maria devia ter mais de 20 pessoas assistindo o João Luiz também colocou telão lá no televisão lá no bar dele então isso virou tá virando quer dizer os torcedores e os bares né estão tomando conhecimento de que é possível transmitir esses jogos nos bares sem ter aquela preocupação de que você tem que ter autorização do Premier aquela coisa toda porque é um é gratuito né então a expansão desse dessa audiência pela pela internet vai crescer mais ainda ano que vem provavelmente né é vai ter muito mais audiência do que agora o pessoal já tá pegando as mães já tá acostumado outra coisa o Cruzeiro tá fazendo um meio assim que eu tenho uma certa crítica né porque o Cruzeiro quando tem o mando de campo ele guarda pra si os direitos de imagem né então não deixa a esse pessoal que tá transmitindo o jogo pela pra Federação Mineira transmitir os jogos do do Cruzeiro quando ele joga em Belo Horizonte quem transmite é o Tempo Sport né que é ligado ao jornal o tempo né e a rádio super do tempo lá então qual que é a minha opinião sobre isso olha eu sou cruzeirense gente desde pequenininho tosco o Cruzeiro tá mas eu sei que é caro por exemplo pagar os direitos de imagens para Cruzeiro então quer dizer se o tempo resolveu pagar esse direito de imagem né é porque tem bala na agulha agora fechar esse esse sinal só pra assinantes do tempo né ah você assina o tempo pra você poder assistir o jogo eu acho que é um uma bola fora viu gente ó quem puder mandar isso pro pessoal lá do do como é que chama lá o presidente lá do do jornal o tempo o dono lá Metioli né sei lá o que hoje é prefeito lá de uma cidade lá da grande BH então qual que é a minha opinião eu acho que é o seguinte eu sou cruzeirense e o pessoal que tá narrando o jogo né narra como se fosse cruzeirense fanático e aí o que que acontece mesmo que a gente seja cruzeirense assim mexe com o nosso ego né deixa a gente vai descido enchendo a bola do Cruzeiro elogiando o Cruzeiro mas fica aquele negócio de sabe elogio de mãe ah ele tá falando isso porque ele é minha mãe ah ela fala isso porque é minha mãe então elogio de mãe geralmente o filho não leva em consideração então pro jornal o tempo que eu acho que é um jornal propõe ter uma proposta séria seria mais interessante que eles fizessem essa transmissão aberta pelo youtube e tivesse uma postura mais neutra mesmo que seja cruzeirense que eu sei que a Itatiaia por exemplo em Minas Gerais a rádio Itatiaia é atleticana né mas é aquela mãe durona assim ó elogia quando tem que elogiar mete o pau quando tem que meter o pau ela disfarça entendeu agora já essa transmissão do Cruzeiro pelo o o tempo esporte é muito assim evidente sabe é muito muito fanatismo eu acho que eu não queria como cruzeirense não fica à vontade com essa narração eu estou falando isso como cruzeirense tá outra coisa ah você tem que assinar pagar 19 e tanto para você assistir esse jogo para a gente mandar o sinal para você gente vocês que estão começando na internet eu estou aqui há muito tempo desde 2000 e alguma coisa né no início dos anos 2000 já estava aqui não tem jeito sabe o pessoal fura mesmo isso aí passa o sinal para outro por exemplo eu estava assistindo hoje só para você ter uma ideia em dois canais no YouTube abertos a pessoa que assinou pega o sinal do jornal o tempo né no YouTube e replica e joga no canal dele e ainda fala assim ó manda pix para mim aí manda pix para mim que eu estou fazendo transmissão para vocês aí aí o cara recebe lá um real de pix às vezes dois às vezes 19 reais teve um cara que mandou 25 reais de pix para o cara sendo que a assinatura do João para ele assistir pelo tempo ele pagaria 19 e pouco então e outra coisa eu estava olhando a audiência desses canais tinha um com 30 mil pessoas assistindo o outro com 15 mil assistindo quer dizer se for ver os canais que estão abrindo replicando isso aí tem tanta audiência ou às vezes até mais audiência do que o próprio jornal o tempo então se vocês querem faturar com isso entendeu abre o sinal porque o Cruzeiro é um time nação é um time que cobre toda Minas Gerais não é só mineiro que gosta de ver jogo do Atlético não tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que assiste jogo do Cruzeiro e gosta de ver jogo do Cruzeiro até no exterior porque esse pessoal que está pirateando esse sinal aí de vocês eles estão sendo vistos em Minas fora de Minas no Nordeste e até no exterior e estão recebendo picos que às vezes estão ganhando dinheiro em cima de vocês entendeu então se vocês têm bala na agulha para comprar os direitos e imagens do Cruzeiro bom mas fatura em cima de publicidade entendeu porque vocês estão cheios de placas lá no campo essas placas são publicidades e amplia abre abre esse sinal deixa aberto porque todo mundo vai assistir entendeu e vocês é que vão ganhar não vão ficar os piratinhos aí ganhando dinheirinha piadinha em cima do que vocês estão fazendo tá bom e outra coisa não deixa deixa o pessoal ser neutro faz um comentário mais isento entendeu mesmo que vocês queiram fazer olha foi isso foi isso foi aquilo foi aquilo vou defender o Cruzeiro nas últimas consequências se tiver certo se tiver errado mete o pau também entendeu a gente não quer ser tratado como assim mamãe passando a mão na cabeça né agora tá voltando ao Atletique né que é o meu objetivo dessa live aqui eu quero dar parabéns pro pessoal aí que entrou na internet pra assistir o jogo né nós estamos sendo elogiados eu vou ver se eu faço uma live com esse pessoal que transmite né os jogos do Campeonato Mineiro do interior porque isso aí é top viu gente eu acho que a tendência futura é essa e nós vamos correr pra pro estado né no lá no já aqui em Portugal pra ganhar do Vila Nova o Vila Nova tá o Vila Nova é pedreira ah tá nós vamos pegar o Vila Nova o Vila Nova é o único time do interior que não perdeu pros times da capital empatou com o Cruzeiro empatou com o Atlético e ganhou do Vila o Vila Nova começou quer dizer ganhou do América né eu tava olhando aqui ó o Vila Nova ele começou o campeonato meio derrubado sabe é um time que só tem uma derrota tá que é uma derrota que é pro Tom Benz não é nem pro time da capital ele perdeu uma pro Tom Benz na quarta rodada então até a quinta rodada o Vila Nova só tinha quatro pontos ele tava lá brigando na lanterna na sexta rodada ele empatou de novo foi pra cinco pontos então quer dizer da sexta pra frente é que ele começou a deslanchar então sétima, oitava, nona e décima ele teve três vitórias e dois empates entendeu inclusive pegando o Cruzeiro né pegando o América quer dizer olha que pegando a Caldense entendeu então é um time cascudo e ele tá indo pra cima vai querer ganhar do Atlético de tudo quanto é jeito o Atlético vai jogar de salto alto porque poxa já estamos classificados vou ganhar um cartão amarelo aí pra quê né pra ficar fora da semifinal então besteira deixa vamos fazer um joguinho manso né quem sabe um zero a zero né porque vai ser um jogo manso lá com o Atlético e Caldense e nós vamos fazer um jogo manso aqui entendeu depois a gente vê a gente vai ficar né em desvantagem por exemplo nós vamos jogar com a diferença com o Cruzeiro porque o Cruzeiro vai jogar por dois resultados iguais né porque ele terminou em primeiro na frente do Atlético do Atlético vai ficar em resultados iguais tá agora lá na zona de rebaixamento é que vai ficar emocionante porque ali o bicho tá pegando né se vocês olharem aí ó ó vamos vamos dar uma volta vamos voltar lá no vocês verem aqui que tá pegando ó tá vendo ó o Berlândia se perder corre o risco de abaixar porque o RT 7, 8, 9, 10 passa Pozo Alegre 6, 7, 8, 9 se o Pozo Alegre ganhar o Pozo Alegre tem 3 vitórias o Berlândia tem 3 aí o Pozo Alegre vai pra 4 passa o Berlândia então esse aqui ó o Berlândia Patrocinense o RT e Pozo Alegre aqui o bicho tá pegando entendeu é onde vai vai ter pessoal com faga nos dentes pra cima aqui é tranquilo é esperar a semifinal depois aguardar a Copa Brasil e a série D do campeonato brasileiro tá certo então é isso aí vou ficando por aqui já tá já falei sobre né esse erro nosso aqui esqueci do L ali mas não tem importância não tá você sabe o que que tá escrito ali um abraço eu tinha que fazer essa live aqui vai você te classificou hein não vou fazer não um abraço tchau tchau